Glória a Deus Glória a Deus que fez o rio Que a paz seja o prêmio A quem respeitou Os dons que vieram de Deus Bendita nação que não desperdiçou As águas que Deus viveu As águas que Deus viveu Glória a Deus pelo que acho Paz a quem não sujou Glória a Deus pela nascente Paz a quem a perdedor Glória a Deus pela irmã chuva Paz a quem a estocou Glória a Deus que fez a vida Paz a quem não amadou Que a paz seja o prêmio A quem respeitou Os dons que vieram de Deus Bendita nação que não desperdiçou Respeitou As águas que Deus lhe deu As águas que Deus lhe deu As águas que Deus lhe deu